Olá pessoal, este é o segundo dos três vídeos em que está dividida essa segunda vídeo-aula do curso de História Profunda da Humanidade. Essa é uma matéria obrigatória do segundo período do curso de licenciatura em História do IFMACAE. Eu me chamo José Knosch e gravo esse vídeo em junho de 2021, pois ainda estamos dando nossas aulas no modelo de atividades pedagógicas não presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Bom, vamos então tratar da relação entre seres humanos e macacos. Vamos começar essa aula sobre a evolução dos hominíneos, sobre essa questão, falando dessa questão. Quando a gente fala que seres humanos e macacos têm algum tipo de relação evolutiva, a gente precisa, em primeiro lugar, perguntar o que significam esses termos, macaco e seres humanos. Ser humano parece um termo mais óbvio, se refere a nós, a nossas espécies, homo sapiens. Não vou problematizar isso agora. Vamos falar homo sapiens, somos nós, seres humanos. Depois a gente vai ver que isso é um pouquinho mais complicado também. Mas e macacos? Macacos é um termo mais complicado de definir. Quando a gente diz que seres humanos e macacos têm um parentesco, a gente está dizendo que tem um parentesco com que espécie. Não sei se você já deu conta disso, já parou a pensar nisso, mas macaco não é um termo que define uma espécie em particular. É um termo que a gente usa para se referir a um grupo muito diverso de espécies. E em português isso é ainda mais complicado. Em inglês, por exemplo, eles têm duas palavras diferentes, monkey e ape, que eles usam para diferenciar dois grupos bem diferentes de animais. Monkeys, que a gente em português chama tudo de macaco. Monkeys se refere a pequenos macacos com rabo, enquanto ape se refere aos grandes macacos sem rabo, que chamamos de antropóides. Para simplificar, a gente pode dizer que esse segundo grupo, que em inglês eles chamam de apes, a gente pode chamar em português de grandes macacos. Dentre os grandes macacos existem quatro gêneros. Os gibones, os orangotongos, os gorilas e os chimpanzais. Dentro desses grupos tem espécies diferentes, mas são enquadrados nesses gêneros, nesses quatro grupos principais. Se é verdade que temos um parentesco com todos os macacos, qualquer espécie que a gente chamar de macaco, a gente tem algum parentesco, porque todos nós fazemos parte de uma mesma ordem, os primatas, junto com os lêmures e com os táxios, todos nós em algum nível temos um parente distante, um antepassado muito, muito distante, em comum. Mas quando a gente fala que nós viemos dos macacos, que os seres humanos têm alguma relação evolutiva com os macacos, a gente normalmente está se referindo aos grandes macacos. É deles que nós somos particularmente próximos. Essa proximidade entre seres humanos e macacos, entre grandes macacos, é reconhecida há muito tempo, mas com as descobertas do Darwin, no século XIX, ela ganhou um outro significado. A gente teria, então, algum tipo de antepassado em comum com essas espécies de grandes macacos. A comparação entre a anatomia desses animais, reparem nessa imagem, revelava muitas semelhanças, ainda que, claro, também diferenças importantes. Essa imagem mostra esses grandes macacos e o ser humano sem pelos, para a gente ver melhor a questão da musculatura e tal, poder analisar comparativamente melhor a anatomia dessas diferentes espécies. E as semelhanças chamam, em algum nível, bastante atenção. Bom, a partir da teoria da evolução, se estabeleceu um debate sobre quando teria vivido, então, nosso último ancestral em comum com estes nossos parentes mais próximos. Como se acreditava que nós, seres humanos, éramos mais diferentes desses grandes macacos do que eles eram entre si, se imaginava que eles deveriam ter tido um antepassado em comum mais recente entre eles do que todos nós tivemos, do que o antepassado em comum de todos nós. Isso é, haveria um ancestral em comum bem antigo entre gibões, orangutãos, goronilas, chimpanzais e seres humanos, a partir do qual teriam se dividido duas linhagens, a dos hominídeos, que daria origem à nossa espécie, e a linhagem dos pongidae, que daria origem aos gibões, aos orangutãos, aos gorilas e aos chimpanzais. Tudo isso mudou com o desenvolvimento da genética e com o mapeamento do genoma das diferentes espécies. O que se descobriu com isso é que esse tipo de informação dá para a gente uma informação muito mais rica, muito mais precisa sobre a comparação entre essas espécies do que meramente ficar olhando a anatomia, ver musculatura, roçada e comparar e tal, e ver o que parece e o que não parece. Os dados genéticos são mais precisos no que parece e o que não parece, se você analisar a quantidade de genes, de alelos, de sequências genéticas que são similares ou não. O resultado dessa comparação mostrou que a nossa suposição sobre a divergência evolutiva dos grandes macacos, que eles teriam ido para um lado e que a gente teria para o outro a partir de um antepassado em comum, estava totalmente errada. Geneticamente, nós seres humanos somos muito mais parecidos com os chimpanzais do que os chimpanzais são parecidos com os gorilas. Por sua vez, os gorilas são mais parecidos com os chimpanzais e com os seres humanos do que eles são parecidos geneticamente com os orangotangos. E os orangotangos são mais parecidos com gorilas, chimpanzais e seres humanos do que são parecidos com os gibões. Bom, então esse tipo de informação, de comparação de genomas e sequências genéticas, permite a gente reconstruir de maneira completamente diferente qual foi a história evolutiva desse grupo. Quais são, precisamente, os parentescos entre essas espécies que existem hoje. O que aconteceu, a partir do que a gente sabe, então, a partir da informação genética, é que os primeiros a divergir foram os gibões, depois os orangotangos, em seguida os gorilas, até que houve uma separação recente entre as linhagens humanas e dos chimpanzés. Isso teria acontecido aí há mais ou menos entre 8 e 6 milhões de anos atrás. Com isso, os orangotangos, gorilas e chimpanzés passaram a ser classificados na família dos hominídeos. Antes se tratava de gibões, orangotangos, gorilas e chimpanzés como pertencentes a uma mesma família, o pungida, e os humanos em separado, uma família só para a gente, os hominídeos. Hoje, essa divisão não faz sentido, porque os gibões são muito mais diferentes dos orangotangos, gorilas e chimpanzés do que eles são diferentes dos humanos. Então, os humanos precisam estar na mesma classificação que esse grupo de espécies. Então, todos eles entraram na divisão taxonômica dos seres humanos, na família dos hominídeos. Na verdade, os chimpanzés e nós, seres humanos, somos, no nível do genoma, assombrosamente parecidos. Essa é uma semelhança maior do que, por exemplo, a semelhança genética entre cavalos e zebras, que são classificados como espécies de um mesmo gênero. Tal semelhança fez algumas pessoas defenderem que os chimpanzés deveriam passar a ser chamados, classificados, no gênero homo, no nosso gênero. Enquanto outros defendiam o contrário, mas na mesma lógica, que os sapiens deveriam ser classificados como pan, o gênero dos chimpanzés e dos seres humanos deveriam ser entendidos como mais uma espécie de chimpanzé. Imaginem as consequências filosóficas, existenciais, até mesmo jurídicas, de tratarmos os chimpanzés como indivíduos do nosso mesmo gênero biológico. De toda forma, a taxonomia hegemônica na biologia continua classificando humanos e chimpanzés em gêneros diferentes, homo, no caso dos seres humanos, e pan, no caso das duas espécies de chimpanzés, o chimpanzé comum e os bonobos. Bom, então qual é a nossa relação com os macacos? É que é disso que estamos tratando. Nós viemos dos macacos, como se costuma dizer por aí? Bom, dos macacos hoje existentes, certamente não. Aquela pergunta sobre por que ainda existem macacos, por que a gente não vê macacos se transformando em ser humano, tem mais um problema nessa frase. Não é só porque o conceito de evolução não funciona assim. É porque a gente não tem uma relação direta de linhagem com os macacos existentes hoje. Nós não somos biologicamente e evolutivamente filhos desses macacos. A gente é primo deles. A gente tem antepassados em comum. Eles não são nossos antepassados. É importante entender que essa ideia de que nós viemos desses macacos nunca foi nem sequer aventada por qualquer análise baseada na evolução das espécies. Essa é apenas uma má interpretação, uma confusão, um erro de compreensão do que a teoria da evolução propõe. Os macacos atuais não são nossos antepassados. Eles são, no máximo, nossos primos. Mas os nossos antepassados, essas espécies que existiram, das quais nós viemos e que não existem mais, elas eram macacos? Nós viemos desses macacos, esses macacos que não existem mais hoje, mas que eram macacos? Bom, a pergunta aí é o que é um macaco. Você vai ter que definir o que é um macaco. Você vai ter que pegar características biológicas que definem um grupo de espécies e dizer que todas as espécies que tiverem tais características são macacos. Dependendo das características que você listar, espécies como os australopitecos, um dos nossos antepassados, certamente seriam incluídos como macaco. Então, se o australopitecos é um macaco, nós viemos do macaco, de uma espécie de macaco que não existe mais, mas viemos sim do macaco, de um macaco, de uma espécie de macaco. Porém, a grande questão aqui é que esse critério que você usar, que coloque o australopiteco como um macaco, vai incluir também o homo sapiens. Na verdade, é impossível criar um critério biológico, usando características biológicas, que seja coerente, que seja consistente, que inclua, numa mesma categoria, chimpanzés, gorilas, orangotangos, e não inclua o homo sapiens. Toda definição de macaco que for capaz de incluir orangotango, gorila e chimpanzé no mesmo grupo, essa definição, esse conjunto de características, vai incluir também o homo sapiens. Ou seja, talvez mais do que dizer que nós viemos de macacos extintos, a gente precisa assumir que nós somos macacos. Mas a relação de seres humanos e macacos é menos de parentesco e mais de pertencimento, de identidade. Nós somos hoje uma das cinco espécies existentes de grandes macacos de origem africana, junto com as duas espécies de gorilas e as duas espécies de chimpanzé que existem. Nós formamos essas cinco espécies, formamos um grupo coerente, os grandes macacos africanos. A gente pode ampliar, colocar grandes macacos de várias regiões do mundo, e aí vai ampliando o número de espécies, mas nós sempre estamos dentro desse grupo, de qualquer maneira. Bom, claro que isso quer dizer muito pouca coisa, em termos diretos e concretos, sobre como se deu o processo de evolução humana. A gente, no máximo, sabe agora que a gente tem alguma espécie de parentesco muito recente, comparativamente com os chimpanzés, um pouco mais distante com os gorilas, um pouco mais distante com os orangutangos, um pouco mais distante com os gibões, ainda mais distante com todos os primatas que existem no mundo. Mas qual foi o caminho evolutivo que nós traçamos, biologicamente, para chegar na espécie de homo sapiens? É disso que a gente vai tratar agora, falando da radiação evolutiva dos hominímeos. Bom, a nossa linhagem evolutiva nos remete, então, aos primatas, como eu falei. Nessa imagem aqui, a gente está vendo diferentes ramificações que a evolução dos primatas tomou. A gente pode resumir, simplificando um pouco, em quatro grupos, os prossímios, onde estão lêmores, tárxios, os macacos do Velho Mundo, desculpa, os macacos do Novo Mundo, que são esses macacos que existem, que são nativos da América, esses miquinhos que existem aqui no Brasil e tal, os macacos do Velho Mundo, da África, da Ásia, e os grandes macacos antropóides, que recebem o nome científico de superfamília hominoideia. Nesse grupo, a gente está vendo aqui agora, nessa outra imagem, a árvore filogenética e evolutiva dessa superfamília hominoideia, com aí todos os grupos divididos pelos nomes científicos. reparem nesses números do lado esquerdo da imagem. Eles marcam a idade, de trás para frente, quanto mais embaixo, mais antigo, e aí estão os números em milhões de anos. Então, 4 milhões de anos, 8 milhões de anos, 12 milhões de anos, 16 milhões de anos. Repara que esse ramo, essa superfamília hominoideia, se divide ali por volta de pouco antes de 16 milhões de anos atrás, em dois grupos. Por um lado, você tem a família ilobatidae, perdoem, não sei exatamente como se pronuncia esses termos que definem os nomes científicos desses grupos, mas é a família dos gibones, e do outro lado, você tem justamente os hominídeos, a família hominidae, que compreende orangotangos, gorilas, chimpanzés e humanos, e os seus antepassados. Estou me referindo aqui, os seres humanos, chimpanzés, gorilas e orangotangos, são as espécies que existem vivas hoje, mas existiram várias outras espécies já extintas ao longo dessa história. Essa família dos hominídeos, reparem, entre ali 16 e 12 milhões de anos atrás, se divide, mais uma vez, em dois grupos. Por um lado, a família Ponginai, aí na imagem em laranja, que vai agrupar os orangotangos modernos, e a subfamília homininae, que agrupa gorilas, chimpanzais e humanos. Por sua vez, essa subfamília se divide, ali por volta, de uns 8 milhões de anos atrás, na tribo gorilini, que está em rosa na imagem aí, dentro do qual estão os gorilas, hoje em dia, e um outro ramo, onde fica a tribo hominíne, que engloba chimpanzais e humanos. Entre 7 e 5 milhões de anos atrás, 8, 7, máximo 5 milhões de anos atrás, há, finalmente, a divisão entre o ramo que vai dar origem ao homo sapiens e ao ramo que deu origem aos chimpanzais. Então, de um lado, o gênero Pan, em roxo aí na imagem, e em azul, o ramo dos australopithecus, australopithecus, que vão dar origem aos hominíneos. Essa subtribo, que está aí em azul, ela, às vezes, é chamada de australopithecus, inclui a gente, ou de subtribo hominínea. É desse grupo aí em azul, azul escuro e azul claro, que a gente vai ver no restante dessa aula, a gente vai deixar de lado aí os grandes macacos, do qual eu falei até agora, e vamos focar especificamente na linhagem que deu no homo sapiens. dessa linhagem toda aí, a única espécie viva hoje somos nós, somos o homo sapiens. Mas, ela é um, né, diversas espécies, vários ramos aí, que a gente precisa estudar para entender a formação, o surgimento do homo sapiens. Bom, até agora, que a gente falou dessa questão dos grandes macacos, dos seres humanos, de como são esses ramos de divergência entre orangotangos, gorilas, chimpanzais e seres humanos, tudo isso é baseado em dois métodos fundamentais. A comparação entre a anatomia desses animais vivos, hoje em dia, e o genoma, né, depois que aprendeu a estudar isso, né, mapear o genoma das espécies, pode comparar os genomas também. A partir de agora, a gente vai tratar de espécies extintas, que a gente só conhece a partir dos fósseis encontrados pela paleontologia. Os métodos, contudo, são mais ou menos parecidos. Os paleontólogos comparam a anatomia desses fósseis que são encontrados e, eventualmente, é muito raro, quando se consegue extrair DNA desses fósseis, normalmente são de fósseis mais recentes, fósseis muito antigos é mais difícil, de fósseis encontrados em condições muito específicas, normalmente em lugares muito frios, você consegue extrair aí algum DNA para mapear o genoma e fazer algum tipo de comparação. Você tem isso para os neandertais, por exemplo, mas para a maior parte das espécies extintas desse ramo, desse nosso ramo, a gente não tem informação genética, a gente tem que se basear única e exclusivamente na comparação anatômica do que a gente sabe a partir de alguns fósseis. Muitas dúvidas emergem desse método, porque é um cenário muito fragmentado de informações para algumas espécies, a gente tem muito poucos fósseis, às vezes um fóssil, que é um pedaço de um crânio, um fêmur, pedaços de um braço, de um dedo, um dente, então são informações muito fragmentadas, porém, que estão sendo coletadas e estudadas já há mais de 100 anos, então a gente já tem um acúmulo, isso cresceu muito nos últimos 50, 60 anos, ganhou muita força, então a gente tem um acúmulo bom para ter um mapa básico, fundamental, de como o processo evolutivo dessa linhagem ocorreu, a gente tem muitas dúvidas sobre detalhes, mas um mapa geral a gente hoje consegue fazer com alguma clareza, claro, pode ser que no futuro descobertas de novos fósseis e tudo mais, mostrem que esse mapa que a gente imaginava hoje estava errado, pode acontecer, mas a gente tem boas informações a partir desses fósseis para essa ideia muito geral, no detalhe não, no detalhe as coisas ficam mais difíceis, vocês vão ver algumas coisas ali a gente realmente não sabe, então fica à espera de novas descobertas, novos fósseis serem descobertos para detalhar ainda mais o nosso conhecimento. Bom, os primeiros fósseis, eu falei de 100 anos de pesquisa, os primeiros fósseis da linhagem humana foram encontrados na segunda metade do século XIX, no iniciozinho do século XX, foram fósseis de neandertais, os famosos neandertais, e fósseis de uma espécie encontrada em Java, na Indonésia, na Ásia, que foram depois chamados de homo erectus, no momento da descoberta, foram chamados de homens de Java, assim como o neandertal foi chamado de homens de neander, que é o vale onde ele foi encontrado, e depois, com o tempo, se denominou essa espécie que foi encontrada em Java como homo erectus. num primeiro momento, essas espécies, neandertais, homo erectus, foram tratadas, foram enquadradas como humanos arcaicos, o termo que se usava, os humanos arcaicos, como os neandertais, como homo erectus, era o que se sabia mais ou menos sobre a evolução humana, porque a gente teria algum tipo de parentesco com os grandes macacos, e que existiam aí alguns fósseis do que seria esse caminho de transformação neandertais, erectus, mas a gente se sabia muito em detalhes sobre isso. E como esses fósseis eram encontrados na Europa, na Ásia, se tinha muita dúvida também sobre aonde a humanidade tinha se formado. Algumas pessoas acreditavam que a humanidade era uma espécie de origem asiática, outros defendiam que era uma espécie de origem europeia, outros achavam que era uma espécie de origem africana, outros achavam que era uma espécie que tinha surgido em vários lugares ao mesmo tempo, se misturando, tinha todo um debate sobre isso. Na década de 1920, no século, passado, o paleontólogo chamado Raymond Dart descobriu na África do Sul uma espécie que ele chamou de macaco do sul, ou o nome científico em latim, australopithecus. Esse achado começou a fortalecer a tese de que a gente teria, nós seres humanos teríamos de alguma maneira, se originado na África a partir desse grupo, que a partir desses fósseis sendo encontrados lá, foram definidos como os australoptecínios, várias espécies diferentes de australoptecos. Australoptecos é o gênero, existem várias espécies dentro desse gênero. Essa tese ganhou ainda mais força na década de 60, quando um paleontólogo chamado Lewis Leake descobriu o que seriam as primeiras espécies de Homo, identificou essa espécie como Homo habilis. Na década de 90, espécies anteriores aos australoptecínios, mas provavelmente pertencentes à nossa linhagem, também foram descobertos, foram chamados de pré-australoptecínios. E aí a gente passou a conhecer mais ou menos bem essa linha de desenvolvimento da nossa linhagem dentro da África. Ficou bem claro que essa linhagem se desenvolveu na África. Nos últimos anos, alguns fósseis datados entre 7 e 6 milhões de anos atrás, bem antigos, no momento em que estaria acontecendo a divergência da linhagem dos chimpanzés e da linhagem humana, foram encontrados lá na África. Esse espécie, esse crânio que foi chamado de Sarrelantropus tchadensis, que foi encontrado no chade, na região do Sarrel, por isso, Sarrelantropus, o homem do sarrel, tchadensis, do chade, e o Orrorim tugenensis, tugenensis. Essas duas espécies, elas são muito antigas, a gente tem muito pouca informação, um pouco fóssil, poucos ossos dessas espécies, portanto, a gente tem muitas dúvidas sobre o que elas significam na história da evolução humana. A expectativa é que mais fósseis de espécies parecidas ou dessas espécies sejam descobertos para que a gente comece a entender melhor o que eles significam. O que a gente tem é que pela data e por características anatômicas que podem ser identificadas, por exemplo, as duas espécies parecem ser bípedes, se conjectura que elas possam ter sido espécies já na linhagem hominínea, mais antigas que o Ardiptecus, esse outro crânio aqui, que é uma espécie que a gente conhece melhor, que a gente pressupõe com alguma clareza que está dentro da nossa linhagem. Algumas pessoas discordam disso, mas a maioria acredita que o Ardiptecus está dentro da nossa linhagem já, ou seja, não tem nenhuma relação com o chimpanzé, com os chimpanzés, não é o elo perdido entre humanos e os chimpanzés. Então, algumas pessoas colocam o sarrelantropos e o horrointogenenses nessa linhagem do Ardiptecus já. Outros pesquisadores imaginam que essas espécies podem fazer parte de um grupo de espécies que é justamente esse elo perdido, ou seja, eles são antepassados de espécies que evoluíram na direção da linhagem dos chimpanzés e de espécies que evoluíram na direção da linhagem dos ordiptecos, australopitecos humanos. Outros pesquisadores, porém, imaginam que não, que eles são antepassados dos chimpanzés e não dos seres humanos, não da linhagem dos seres humanos ou talvez até uma linhagem paralela aos chimpanzés, que não deu linha aos chimpanzés, mas mais próxima dos chimpanzés do que dos australopitecos, dos seres humanos e tudo mais. Em resumo, a gente sabe muito pouco sobre essas espécies, a gente sabe que eles eram nípedes, que é uma informação importante, que dá mais razão, fortalece mais o argumento de quem imagina que esses caras estão de alguma maneira na nossa linhagem e não na dos chimpanzés, que não são nípedes, mas mais informações são necessárias para a gente poder dizer coisas mais concretas sobre essas duas espécies. A gente sabe um pouquinho mais justamente sobre o Ardiptecus. Essa espécie surge entre 5 e 4 milhões de anos atrás e a gente sabe mais sobre ela, sobre esse gênero. O Ardiptecus normalmente se divide em dois grupos, o Ardiptecus ramidos e o Ardiptecus cadaba, o mais conhecido é o ramidos, porque se descobriu alguns anos atrás um fóssil bastante completo de um indivíduo que foi carinhosamente apelidado de Ardiptecus. E aí a partir de dentro você tem um conjunto de informações maiores, esse não é o único fóssil de Ardiptecus encontrados, pelo contrário, você tem um número maior de fósseis encontrados e tem esse fóssil em particular muito completo, com muitos ossos, que dá boas informações para a gente. Pela posição do encaixe da coluna vertebral no crânio e por alguns aspectos da bacia e do fêmur, a gente sabe que o Ardiptecus caminhava de maneira bípede quando eles estavam no chão. Porém, esses braços longos e reparem, o polegar opositor no pé indica que eles ainda tinham uma vida arborícola, eles viviam nas árvores. isso é fortalecido, confirmado, pelo fato de que esses fósseis de Ardiptecus são encontrados em ambientes que, na época em que eles viveram, 5, 4 milhões de anos atrás, eram dominados por florestas. Então, a conclusão que os pesquisadores tiram disso, do ambiente em que eles viviam, dessas características anatômicas, é que eles eram bípedes facultativos, isso é, eles andavam em duas pernas quando estavam no chão, mas continuavam se locomovendo nas árvores, como animais de hábito arborícola. Isso é uma informação importante, porque por muito tempo se imaginou que a bipedia, a capacidade de andar em duas pernas, sobre as duas pernas, teria sido uma característica favorecida pela seleção natural num contexto de savanas, né, savana é um tipo de vegetação antigramina, de vegetação baixa, com algumas árvores espaçadas. O Brasil, por exemplo, tem um bioma de savana que é o cerrado, pense em um cerrado que é uma savana. A teoria da savana previa que a evolução humana na direção da bipedia teria sido uma adaptação para a transformação do ambiente do leste da África, que em determinado momento teria deixado de ser coberta por florestas e passado a ser dominado por uma vegetação mais baixa, com poucas árvores. Num ambiente assim, caminhar em duas pernas era bastante vantajoso, seria caminhar de uma árvore para outra, caminhar pelo chão com mais facilidade, gastando menos energia, e perder a capacidade de se locomover com facilidade nas árvores, as características que nos permitem andar em duas pernas, nos dificultam subirem árvores. Mas, num ambiente de savana, perder essa capacidade de se locomover bem pelas árvores não era tão problemático. Porém, a bipedia, pelo que a gente sabe hoje, não parece ter surgido nesse contexto de transformação da paisagem do leste africano, ou pelo menos não numa transformação completa. Os primeiros bipedes ainda vivem em áreas florestadas, talvez em áreas de transição, como se fosse num lugar de fronteira entre a floresta e a savana, o que faz essa diversidade, capacidade de andar tanto de maneira bipede, mas ainda continuar subindo em árvores com habilidade, fosse algo positivo e por isso, selecionado pela sua adaptabilidade ao ambiente, pela seleção natural. Essa impressão foi ainda mais fortalecida, fica ainda mais fortalecida, quando a gente analisa os australoptecinhos. Eles são um grupo que a gente conhece muito melhor, muitos fósseis de australoptecos, ele aparece por volta de 4 milhões de anos atrás, quando o processo de savanização de parte da África estava se intensificando. Contudo, os fósseis que a gente tem dessas diferentes espécies de australoptecos também indicam um animal bípede que provavelmente se mantinha vivendo boa parte da vida nas árvores, ainda com algum hábito arborícola. O mais famoso desses fósseis é esse aqui, a famosa Luce, um fóssil de australopteco encontrado em 1974 e que recebeu esse nome, ficou muito famoso na época. Foi um grande achado de um fóssil também bem incompleto com crânio, com fêmur, com coluna vertebral, com braços, que nos deu muitas informações sobre os australoptecos. Alguns anos atrás, uma pesquisa em cima desses ossos apontou que as fraturas nos ossos da Luce sugeriam que ela morreu ao sofrer uma queda de uma árvore bem alta, o que é bastante curioso, bastante simbólico. Um dos melhores fósseis que a gente tem dessa espécie pode ser de um indivíduo que justamente morreu porque seu corpo já não era tão bem adaptado aos hábatos arborícolas por causa das adaptações necessárias à postura bípede no chão. Bom, por volta de mais ou menos 3 milhões de anos atrás, esse primeiro grupo de australoptecos parece ter passado por um processo de radiação evolutiva. Isso significa o seguinte, a partir do mesmo grupo de espécies surgem ramos bem diferenciados, de um tronco surgem dois galhos ou mais galhos, no caso aqui surgem dois galhos principais, com adaptações bem diferentes e específicas para realidades concretas específicas. Por um lado, os australoptecos então dão origem aos australoptecos robustos ou como tem sido mais usual chamá-los hoje em dia, parântropos ou parântropos eu não sei como se pronuncia exatamente aqui, que é então um gênero que surge a partir dos australoptecos que mais uma vez não são da nossa linhagem, eles surgem a partir da nossa linhagem. Essas espécies de parântropos de australoptecos robustos eles têm claras adaptações a uma mastigação mais pesada ligadas a dentes molares, sobretudo, muito grandes e uma forte musculatura na mandíbula, sobretudo, tem aqui um fóssil, sobretudo, reparem essa crista que parece um moicano no topo da cabeça, isso é uma parte do crânio que se desenvolve para dar suporte à musculatura do crânio muito forte para mastigar com muita força. Os australoptecos robustos eles têm não só dentes muito grandes, mas uma mandíbula muito forte. Essas características provavelmente foram selecionadas pelas transformações ambientais que fizeram da capacidade de conseguir mastigar plantas muito fibrosas, tipo queijo da savana, uma boa vantagem adaptativa, ou seja, a gente tem todo um grupo que evolui se adaptando a comer determinados tipos de vegetais de maneira mais eficiente e por isso eles prosperam e evoluem nessa direção. Numa direção diferente, surge um outro grupo de animais, de espécies, a partir dos australopteacos também que parecem ter dado origem aos primeiros homo, as primeiras espécies do grupo homo. Na verdade, o que existe aqui é todo um grupo de espécies com características que parecem transicionais entre australoptecos e o gênero homo. Isso faz com que algumas delas sejam classificadas por alguns pesquisadores como homo, a maioria delas e os pesquisadores classificam elas como homo, mas outros acabam classificando elas como australoptecos ou como queniantropos, que seria um ramo evolutivo divergente dos homos, também oriundo dos australoptecos. Esse é o caso do homo rudolfensis, entendido por alguns como queniantropos rudolfensis, e do famoso homo habilis, que é classificado por alguns como australoptecos habilis. O que gera dúvidas sobre como o habilis deve ser classificado é o fato que ele continua sendo um bípede facultativo e com um volume cerebral muito próximo ao dos australoptercos. Por muito tempo, o fato de esta espécie ser aquela que acreditávamos ter sido a primeira capaz de fabricar ferramentas de pedra lascada, daí que inclusive vem o nome da espécie, habilis, habilidade de fabricação, foi essa ideia que sustentou a noção de que eles deveriam ser classificados como os primeiros humanos. Contudo, como hoje a gente desconfia que os australoptecos talvez já lascassem pedras tão bem, a classificação do habilis como homo perdeu força. Então, existem alguns pesquisadores que propõem chamar o homo habilis de australoptecos habilis. De toda forma, é nesse contexto também que aparece na África a primeira espécie incontestavelmente humana. Alguns o chamam de homo ergaster. Mas hoje em dia, a maioria dos pesquisadores concorda em classificar esses fósseis de homo ergaster como os primeiros exemplares de uma espécie mais ampla e que se espalha para fora da África, o homo erectus. Bom, o que isso quer dizer? Aqueles fósseis que eram chamados por alguns de homo ergaster deveriam ser entendidos, segundo essa ideia, como o homo erectus africano de 1,9 milhões de anos atrás. Fósseis identificados como erectus datados por cerca de 1,8 milhões de anos atrás foram encontrados no Cáucaso, ali na transição da Europa para a Ásia, mostrando que logo depois da espécie aparecer na África, eles já estavam se espalhando para fora da África, para regiões muito distantes de onde haviam vivido até então espécies de homininhos. Há 1,6 milhões de anos atrás já existem erectus na China e talvez em Java, mostrando a velocidade de expansão dessa espécie. O homo erectus é o primeiro bípede obrigatório. Não parece coincidência que ele tenha aparecido justamente no momento em que a savanização do leste africano se consolidava. Isso é, se a teoria da savana não parece precisa para explicar o surgimento da bipedia, ela parece ser uma explicação bem sólida para o aparecimento da bipedia obrigatória. Além disso, o crescimento da caixa craniana para acomodar um cérebro maior parece ter sido uma característica importante na evolução dos homo erectus, ainda que alguns dos fósseis mais antigos da espécie não tenham caixas cranianas muito grandes. Esses cérebros grandes parecem ter sido uma adaptação alternativa àquela do parântropos. Enquanto esses, os tropequecos robustos, se especializaram em mastigar vegetais fibrosos, os homo se especializaram em fazer coisas que demandavam cérebros maiores, como organizar grupos coletivamente maiores ou produzir ferramentas mais elaboradas. Outras características evolutivas do homo erectus também adaptam ele a longas caminhadas pela savana, como a própria postura ereta obrigatória. Você vai ver quando falar do homo erectus com mais detalhes no próximo vídeo e a gente volta a esse assunto. Bom, vivendo em diferentes lugares do mundo, é muito provável que grupos de homo erectus tenham dado origem a diferentes novas espécies. Um possível exemplo disso é o homo floriziensis, espécie encontrada na ilha de flores da Indonésia, datada para algumas dezenas de milhares de anos atrás e que ficou famoso por conta do seu tamanho bem pequenino. Ele tinha cerca de um metro de altura. É um fóssil que envolve uma série de polêmicas se era realmente uma espécie diferente e tudo mais, mas uma das possibilidades levantadas é que se trata de um sucessor local do homo erectus. Além disso, a tese mais aceita entre os estudiosos do tema hoje é que grupos de erectus na África teriam, há mais ou menos uns 800 mil anos atrás, dado origem a um grupo composto pelo que por muito tempo se achou serem diferentes espécies humanos arcaicos, mas que hoje em dia se classifica como exemplo de uma mesma espécie chamada em geral de homo heidelbergensis. Surgido a partir do homo erectus africano, o homo heidelbergensis também se espalhou rapidamente para fora da África. Mais uma vez, essa grande dispersão possibilitou uma divergência evolutiva. Por volta de uns 200 mil anos atrás, eles teriam dado origem na Europa ao famoso homo neandertalensis, e na África a nós, o homo sapiens. Isto é, o heidelbergense seria o nosso último ancestral conhecido e os neandertais seriam nossos primos. Alguns vestígios do que parece ser uma outra espécie humana ainda não definida, chamados atualmente de denisovanos por conta da descoberta dessa espécie na caverna de Denisova, na Sibéria, esses caras talvez sejam um exemplo de uma evolução do heidelbergense asiático. Então, o heidelbergense era dado origem na África, ao Sapiens, na Europa ao Neandertal e na Ásia ao Denisova, mas essa espécie Denisova ainda não está bem compreendida, bem uma piada, apesar de ter se descoberto o genoma dela, então a gente tem muita informação genética sobre essa espécie, a gente não tem quase nenhum fóssil dessa espécie direito, a gente não sabe exatamente quem são esses caras. essa teoria de que o heidelbergense se espalhando pelo mundo deu origem ao Sapiens na África, Neandertal na Europa e talvez os Denisovanos na Ásia, ela modifica uma imagem que já predominou no passado, que classificava todas essas diferentes espécies de homens arcaicos posteriores ao Erectus como Homo Sapiens Arcaico, aí dentro do qual você poderia falar no Homo Sapiens Neandertalensis, Homo Sapiens Heidelbergensis e por aí vai, e a partir da qual todas essas espécies juntos teriam dado origem ao Homo Sapiens Sapiens, que seria a nossa espécie. Essa classificação se baseava na ideia de que a nossa espécie teria origem em diversas espécies humanas que tinham existido em diferentes lugares do mundo e todas teriam evoluído conjuntamente na direção da nossa espécie e depois de alguma maneira se misturado. Hoje predomina a classificação que separa esses diferentes grupos em diferentes espécies porque a gente sabe que a nossa espécie tem uma origem única na África, possivelmente, provavelmente do Heidelbergensis africano. Essas diferentes espécies humanas têm, de toda forma, um importante papel na história biológica da humanidade. Talvez tenham também, como a gente vai ver na terceira videoaula desse curso, na próxima videoaula, um papel relevante na nossa história cultural. Sendo assim, cabe estudar com um pouquinho mais de detalhe essas diferentes espécies e é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, no terceiro e último vídeo dessa videoaula.